Música O Superior Tribunal de Justiça recebe hoje a 8ª edição do Fórum de Integração Jurídica que trata sobre o direito notarial e de registro. Debater a segurança jurídica nas transações econômicas dentro do atual modelo de negócios brasileiro é o objetivo do 8º Fórum de Integração Jurídica. A função notarial e registral, além de ser eficiente, ágil, tem que ter com muita personalidade e com segurança jurídica. Personalidade de fazer o ato correto e a segurança jurídica é fazer o ato dentro da lei que ampare os direitos do usuário do serviço notarial e registral. Esse debate desses temas certamente vão contribuir para a evolução desse trabalho tão importante que é desenvolvido pelos registradores e também vai contribuir para a segurança jurídica desses registros e para o desenvolvimento do nosso país. Estudantes, notários, registradores, advogados, autoridades do Judiciário e representantes do Ministério Público participam do evento. Alguns ministros do STJ também acompanharam o fórum e falaram sobre a importância de se discutir as relações sociais e a sustentabilidade no âmbito econômico. É muito importante que nós estejamos enfronhados nos debates com os notários sobre as relações sociais, sobre as relações de contratos, porque realmente é um momento de tanta instabilidade política, tanta insegurança, que pelo menos a questão das propriedades, dos registros, precisa gerar uma maior sensação de segurança na sociedade. Nós estamos debatendo com a Noreg, que é justamente com relação aos registros públicos e os cartórios, o crescimento do país através da segurança jurídica e da estabilidade das decisões. Os participantes vão debater ainda temas como o aprimoramento da segurança jurídica, combate à lavagem de dinheiro e o papel do notário e do registrador. Legenda Adriana Zanotto